Saudações NetWebáticas. Boas pessoal, eu sou o NetWeb e sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, onde eu tenho aqui mais um episódio para vocês da campanha Super Animais, que está a decorrer até o dia 29 de Maio, nas lojas Pim Doce. Esta campanha é direcionada às crianças e junta uma parceria entre o Pim Doce e o Jardim Zoológico. Hoje, depois do episódio do Animal Fona, vou-vos apresentar então, não é a caderneta, mas sim o Grande Álbum do Explorador. Portanto, é isto. Isto é o que vocês vão encontrar à venda nas lojas Pim Doce e onde vão poder guardar as vossas cartas. Além disso, tem mais passatempos, atividades, receitas, etc, etc. Vamos só dar aqui uma vista muito rápida também ao Grande Álbum, onde tem montes de informação também sobre os animais que estão presentes nas cartas. Este álbum, então, custa 99 cêntimos, vão dar 79 cêntimos ao Pim Doce e 20 cêntimos, revertem, então, a favor do Fundo de Conservação do Jardim Zoológico de Lisboa. Portanto, nada de mais. Vocês podem ver aqui essa mensagem, cá em baixo. Isto está. Portanto, que tal comprarem mais que um álbum? Que tal comprar pelo menos um álbum? E a gente, se vendesse os álbuns todos, é que era, não é? Porque íamos a ajudar bastante os Jardim Zoológicos, que têm despesas como veterinários, com comida, agora com algumas condições das aulas e das gaiolas para aguentar mais um verão, etc, etc. Vamos, então, verificar o que consiste este álbum, este grande álbum do Explorador, ok? Este é o grande álbum do Explorador. Portanto, temos aqui uma caderneta, um álbum, que tem a vossa identificação. Tem a apresentação do álbum através da guia Rita, que é uma bonequita que nos vai apresentar, então, esta coleção, falar dos animais e tudo o que se pode fazer. Depois, temos aqui a divisão por categorias dos superanimais. Temos montes de atividades. Temos montes de informação extra. Temos algumas receitas e assim. Aqui, também aviso que vocês podem descarregar a vossa aplicação através da App Store e da Google Play. E agora vamos passar, então, às duas próximas páginas. Estas duas próximas páginas mostram, então, toda a coleção das 108 cartas, divididas pelas nove categorias. E vocês podem meter um visto nestas cartas, para poderem saber quais vos faltam e quais têm repetidas, etc, etc. Vocês aqui têm toda a coleção para conseguir uma organização melhor e muito mais aceitável no fácil de saberem quais as cartas que vos faltam. Aqui, esta é a parte de os mais rápidos. Portanto, temos várias informações, temos receitas, temos atividades. Muito fixe. Algumas curiosidades também. E temos aqui um espaço para manter as cartas. O mesmo acontece com a categoria Os Mais Resistentes. Mais uma página com assuntos didáticos. E um espaço para vocês colarem as vossas cartas. A mesma coisa acontece com os mais mortíferos. Portanto, tem aqui uma sand de hipopótimos fomeado. Vocês vão precisar aqui de algumas coisas. Está aqui toda a receita. Também vais ter aqui alguns jogos e coisas que vocês podem aprender muito mais sobre esta categoria e sobre estes animais presentes nesta categoria. Os mais pertos. Ora, aqui estão uma de vinha, por exemplo. Temos aqui. Consigo mergulhar até 100 metros de profundidade. Diz a lontra. Vocês têm toda a informação durante estas páginas. Em que vão dividindo as categorias. E colecionando então as cartas que podem ter numa página ou na outra. Temos aqui também montes de informação extra. Portanto, tudo muito direcionado aos mais novos. E também a quem quer aprender um pouco mais sobre os animais. Terminamos com os mais vistosos. E chegamos então ao fim da coleção. Aqui. São duas páginas em relação aos jardins zoológicos. Ao fundo de conservação dos jardins zoológicos. Que é para onde nós damos os 20 cêntimos. Que o Pinho Doce atribui os 20 cêntimos ao comprarem este álbum. Portanto, temos aqui, por exemplo, o fundo de conservação. Temos o rinoceronte negro. Em reintrodução no habitat dos leopardos da Pérsia. Que por acaso tiveram duas crias. Isso é fixe. E temos também o Moshik. Que era o líder do clã dos leões africanos. Agora, quando eu fui ao jardim zoológico. Estava lá um leão mais novo. E com isso, se calhar, ia criar algum mal-estar entre os leões macho. E assim o Moshik foi introduzir então, noutro grupo de fêmeas. É que podem exercitar os seus atributos de macho. E toda esta informação é através do grande álbum do Explorador. Este é então o grande álbum do Explorador. Disponível então nas lojas Pinho Doce. Custa 1 euro. Portanto, em que 20 cêntimos vão reverter para o fundo de conservação dos jardins zoológicos de Lisboa. E vocês estão a fazer bastante bem ao comprar este álbum. Não só conseguem guardar as cartas. Como conseguem também ajudar vários animais a não ficarem extintos. A serem reintroduzidos na natureza. E pessoal, isto é uma coleção fenomenal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham aprendido para o que é que serve este grande álbum do Explorador. E não podes deixar então de passar nas lojas Pinho Doce para adquirir as cartas. Que é para guardares e não te esqueças também de adquirir este álbum. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham aprendido como é que isto mais ou menos funciona nesta campanha. Que é direcionada para as crianças. Eu sou o NetWeb. Espero que subscrevam o canal aí em cima. Espero que comentem aí em baixo. E deixem o vosso like para ajudar na partilha do vídeo. NetWeb is off! Tchau!